E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Sabadou o Domingou? É, com tempo bom. Muito sol, muito calor. Temperaturas acima dos 30 graus em todo o estado, chegando aos 40, 42 em algumas cidades dos extremos norte e noroeste paulista. Muito sol, pouco tem se falado sobre os índices de raio ultravioleta. Estão lá em cima, perto do máximo, que é 18. Está por volta de 15, 16. Muito cuidado com a sua pele, minha amiga, meu amigo. 10 minutos ao sol sem protetor solar. Já causa um prejuízo danado. Cuidado. Muita água também, porque o tempo vai ficando seco. Final de semana aproveitável. Na sexta-feira ainda algumas nuvens de vez em quando, mas sobem as temperaturas. 34 graus na capital, no litoral 32. E no interior do estado, como eu disse, mais de 40 graus em várias cidades. Tempo de aproveitamento, tempo de sol, calor em todo o estado de São Paulo. Um abraço a todos. Um abraço a todos.